Fala aí galera da música, tudo beleza? Cara, hoje eu vou reagir a uma banda que eu escuto desde moleque, assim, desde adolescente mesmo Eu peguei, eu acompanhei grande parte aí das músicas novas desde a época da adolescência Cara, deve ter, sei lá, muito mais de 10 anos que eu acompanho todas as músicas que saem Confesso que eu curtia mais antes, né, que era uma pegada mais punk, digamos assim, né E essa banda é Paramore, ou Paramore, eu não sei exatamente a pronúncia, né Eles lançaram a música hoje, mano, e eu vi e eu já falei, cara, eu tenho que assistir, eu tenho que reagir lá E mandar pra galera aí, e se inscreve no canal se você curtiu, tenho certeza que você vai curtir a banda Ativa o sininho lá pra receber mais reacts De vez em quando eu posto vídeo sobre outras coisas aí também Eu posto vídeo tocando bateria, às vezes voz e violão Eu posto vídeo tocando guitarra também E dá uma olhada aí no canal, conhece o meu trabalho aí Eu gosto muito de música, é a parada da minha vida, assim, tá ligado? Então, dá uma olhada aí no canal, beleza? Então, bora pro vídeo aí, tenho certeza que vai ser muito massa Um, dois, três, foi! Começou pegado, hein? E aí É meio que uma mistura, né? Do que eles faziam antes, com o que eles estavam fazendo recentemente. Não é nem muito pesado, mas também não é muito leve. Dá pra sentir que... O som da bateria ainda é orgânico, assim, né? Não é uma parada muito... É... Com samples e tal, né? Esses flips são sempre muito fodas, né, velho? Bizarra essa parada do olho branco aí, mano, meio feio lá. Meio possessão. Pegadona bem dozante. 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 Foi meio que bocordão ali, né? Tem um colbel aí no curo Mano, essa pegada tá me lembrando Eu não sei se tá meio Ou instrumental no caso, mas eu não tenho certeza que é Cara, muito foda, muito foda mesmo É uma banda que eu curto, como eu falei, desde um leque O som não ficou nem atual Também nem igual Era antigamente, né? O Zac Farro Que é o cara que voltou, né? Ele tinha saído antes da banda Ele voltou Ele é um dos caras que meio que me influenciaram Assim, a se esforçar um pouco mais, digamos assim Pra aprender batera, né? Eu já tirei algumas músicas do Paramore Pra desenvolver a técnica E, cara, eu acho ele muito criativo Muito mesmo Eu acho que Principalmente, sei lá Miseribusiness, por exemplo, né? As viradas são muito diferentes Do que eu costumava ouvir nas músicas da época That's What You Getter lá também That's What You Getter Também é uma parada bem diferente As viradas, principalmente Os grooves, eles sempre têm um negocinho Uma vez eu vi uma entrevista Dele, do irmão dele Que o irmão dele Que era o guitarra também do Paramore Dava alguma dica ali e tal Que fosse bem simples E ele sempre jogava o nível da criação lá em cima, né? Então, significa que o potencial dele Em relação à criatividade é enorme, né? Eu curti o clipe Tô gostando que eles tão voltando Na pegada mais acelerada, digamos assim Mas tem muitas músicas mais groovadas dele No sentido mais funk, eu acho, talvez E que são legais também Valeu, galera Essa foi o meu react aí, né? Tentei analisar alguma coisa Que eu consegui escutar na música Que eu vou escutar mais vezes Espero que vocês tenham gostado Novamente se inscreve aí, mano Comenta aí qual música Que você quer que eu dê uma olhada Tem várias bandas que eu não conheço Que eu gostaria de conhecer Mas indica aí Fala aí Pô, essa é a minha banda preferida Eu curto demais Que eu vou assistir E vou trazer aqui Fechou? Valeu, galera! E aí E aí E aí